Música Chega de trem, chegou a lá e tem um inimigo Música 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 Bom e velho rabo do Gostar Música O pior é mobilizar, desde que não se encontram de vida, ganhe pontos para trazê-los para a ação mais rápida. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacar! Ah, desculpa! Vai ficar em pé aí, Thiago. Vai ficar em pé aí, em pé. Pelo amor de Deus, mano. Vai um pouquinho. Pá, o Thiago e o Diogo tomam uma briga assim na noite, mano. Como é que tu falou naquela hora? Os três patetos? Os dois patetos? Os dois patetos. Tô brigando para ver quem vai ser a baranga da noite. É que morreram abraçadinho, né? Que ela caiu os dois. Bora, já dá já. E aí, tô com caixa de município também. Já vem logo. Não estou. Então, eu compro a Vant. Quem vai jogar a caixa de munição? Tá, fala logo, senão vai jogar os dois. Já vem, já vem. Já vem. Ah. Já vem. Já vem. Igual outro dia, pô, acho que foi quem que compraram um... Os dois compraram um loadout. Acho que foi tu mesmo, Davison. Impossível. Impossível, caralho. Agora eu preciso de mais placa, mano. Qual? Alguém me dá dinheiro aí? Me dá 1.500 aí, pra eu comprar placa ali pra mim? Dá aí, Joe. Vai só 1.500. Eu não tô com placa nenhuma, só a do corpo. Sim, ali, ó. Pronto, comprei. Toma, ó. Arruma um Vant aqui, ó. Tô voltando. E ali, onde ele tá, né? Eu vi, vi na marcação, hein. Jogando fragmentação. Todo navio. Todo navio. E aí, tô... Então vamos pegar aqui, ó. Marquei um bom lugar. Vou subir por aqui, por trás. Tá de você. Governo do inimigo. Deixa o avião. Fiz contato. Tomou, tomou. Fiz contato. Arruma. Tomou. Tem dois times lá no navio. Teria azul de 1. Derrubei um embaixo. Arruma. 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 Derrubei o outro. Arruma. Cara, acho que tem time aqui, mané. Tem? Olha aí, pô. Caraca, eu tirei a placa de 3, mané. Eu derrubei dois lá. Tem um problema aqui. Tem um problema. Arruma. 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 E agora? Arruma. 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 Caraca da puta de bazuca, mané. Atec de distensão inimigo. Cuidado! Armando uma mina. Chegando inimigo. Alta a distância. Alta a distância. Vai na ponta, vai na ponta. O cara só vem aqui atrás. Caralho, dois caras aqui, mano. Deu sorte teu amigo, hein. Porra. Porra, amigo dele atirou o coelho. Um cara aí, bem. Um cara aí, bem. Um cara aí, bem. E aí, caíram. E aí, caíram. Vai em direção a caixa. Agora já. Tem gente lá. Ah, tem gente lá? Aqui, ó. Marca. Saiu. Ele foi pro túnel. Ó. É, o outro. Os dois saíram. Vamos pegar a caixa e vim pra cá, Diogo. Em cima. Fragmentação lançada. Então, seria muito bem-vindo. Tô contigo, Davis. Tô contigo, Davis. Me dá a arma dele. A lapa. Aí, nos fundos aí, ó. E aqui, tá aqui na esquerda, ó. E aqui, tá aqui na esquerda, ó. E aqui, tá cá. Pô, o cara sumiu, mano. Caralho. Caralho, não é? Caralho. 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 Vou te ajudar. Bota a mão. Joga essa caixa de placa aí, Davidson. Placa aí, placa. Placa. Cadê o Thiago? Vem aqui, Thiago. Tem arma aqui embaixo dos caras, pô. Ah, não, 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 não. Fique aqui em mim. Só, 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 só. Dá pra salvar, dá pra salvar. Navio, né? Não, não. Alguém? Fiquei aí. Fiquei ali. Fiquei aí. Fiquei ali. Fiquei. Fiquei ali. Fiquei ali. Fiquei lá. Fiquei ali, tá? Fiquei ali. Tá? Fiquei ali. Descurso, pessoal. Fiquei ali. Fiquei ali. Falou. e tem um cara em cima hein vamos subir calma aí deixa eu jogar detecção de um tem mais ninguém não caralho que arba escuta mané vai tomar no que ele atirou antes mané cai porra tirei a azul dele não morri não não segura joe boa já cai direto do teto geral eu não vou pegar a tua direita ai eu caí embaixo puta que pariu errei ai que eu vou morrer morrer pra caralho não vou morrer não os caras tão embaixo aqui hein para 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 ah não aqui 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 essa aqui vem aqui Thiago ele tá lá na casa da frente só na casa da frente tá tá é que eu subi pela corda ai também ai sai da frente é que eu subi por baixo é que eu subi por baixo é que eu subi por baixo vamos subir vamos subir vamos subir é que eu subi é que eu subi é que eu subi segura tá aqui tá aqui tá aqui ai não morreu mané olha atiraram de fora hein atiraram lá de fora da esquerda eu subi vai dá até para me trazer de volta ai ai tu morreu ai caramba ai os caras tudo caindo na frente olha avançando no atirador Derrubei. Valeu. Achei, cara, tudo lá em trás, ó. Aí. Cara, agora é com dois times, o daqui e o em cima. Não tem nada, não, não tem nada. Achei que alguém tivesse... Ué, se matar esse cara dá pra... Não, não dá. Quem é esse cara, mano? Vem, tchau, vem, tchau. Já, morreu. Toma, toma, toma. Deixa eu ver. Deixa ele sair, cara, deixa ele sair, cara. Deixa ele sair, cara. Boa. Nunca duvidei. Nunca duvidei. Nunca duvidei. Nunca duvidei. Na minha tela não vai aparecer nada. Nunca duvidei. Não vai aparecer nada. Deixa ele fazer a play. Não, não. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Deixa ele, deixa ele. Caralho. Olha, olha o roba kill aí. Só olha as kills aí. Vamos atirar, né, deles? O roba kill é foda, hein? Eu quero roubar o roba. Matou três e deu nem mil de dano, pô. Só roubando... Só roubando o kill. Gravou, Thiago? Não gravei nada. Ah, porra, aí é foda. Mas eu vou gravar mesmo assim.